Essa foi a girafa tentando falar Olá, não vi você aqui, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo, senhoras e senhores Mas isso ficou bem ridículo, então o Vila que segue Vamos continuar o vídeo Vocês pediram! E nós atendemos, senhoras e senhores Então vamos às músicas de youtubers Volume 2 Volume parece ter um álbum, né? Muita gente nos comentários também Youtubers pediram aqui participações Então a gente atendeu, vamos lá, hein? Se você não viu a primeira música de youtubers Tá aqui no card, é só ir lá pra ver E se você já viu e gostou Já deixa seu like aí, porque pra gente é muito importante Se inscreve no canal se não estiver inscrito Clique no sininho para ativar todas as notificações E vamos lá! E atenção você de Curitiba e Angra dos Reis Vamos fazer show aí Então mais informações no final do vídeo Lira, Lira Ele faz dele vlog, é Lucas Lira É o Isaac do Vine, Vine, Vine É o Isaac do Vine, 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 Vine É o Isaac do Vine, 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 VINE Ai, 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 ai Neto Filipe Porque a cada milhão O cabelo você pinta Galofrito Cardorino é da edição do Galofrito Faz duelo de rap, pobre versus rico Irmã contra irmão, policial e bandido Galofrito Damiani Menezes 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 Manda Menezes Damiani Menezes 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 Manda Menezes Não é nada prático, gato galáctico Fazer desenho é muito divertido Eta, 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 eta É o rei da edição, ele é o gaventa Eta, eta Eta, 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 eta É o rei da edição, o nome dele é gaventa A Zê Lune usa boné É o mago do photoshop Gusta É o nome Gusta Faz trailer É ver somzóio É ver somzóio Faz desafio É ver somzóio Faz paródias, é engraçado Piada pra todo lado Quando é cantada só leva tapão Com seu irmão voltou, com joystick e um violão Que nariz é esse? Que nariz é esse? Que nariz é esse? Que nariz é esse? Seguinte pessoal, muito importante aí um aviso pra galera de Curitiba e Angra dos Reis hein Nós estaremos em Curitiba no dia 12 de maio E em Angra dos Reis no dia 13 de maio Com o show Eu e a Digama, um palco e dois trouxas Mais informações na descrição Os links estão aqui, beleza? Faltou algum youtuber que você gostaria de ver? Deixe aqui nos comentários, sugira Porque a gente faz os vídeos assim A gente interage junto, tamo aqui eu e você Todo mundo cantar junto Esse é o Jota Quest que fala, né? Se você gostou e quiser dar um like pra gente Dá um like pra gente Se você não quiser dar um like pra gente Dá pra essa fofurinha aqui, ó Não satisfeito em usar o Davi Agora eu uso os brinquedos do Davi pra ganhar like E como é de praxe o pensamento no final do vídeo É esse Se você tem um pau pequeno e quiser ter um pauzão É só você pegar o videogame e deixar um pause por muito tempo Aí você vai ter um pauzão E aí E aí E aí E aí E aí E aí